Puer a Eternos é o nome de um deus da antiguidade. As palavras vêm de metamorfoses de Ovidio e são aplicadas ao deus-criança nos mistérios eleusinianos. Ovidio fala do deus-criança Iaco, dirigindo-se a ele como Puer a Eternos e cultuando-o em seu papel nesses mistérios. Posteriormente, o deus-criança foi identificado com Dionísio e com o deus-eros. Ele é o jovem divino que, de acordo com esse típico mistério eleusiniano de culto à mãe, venho ao mundo em uma noite para ser o Redentor. É o deus da vida, da morte e da ressurreição. O deus da juventude divina, correspondente aos deuses orientais Tamos, Hates e Adonis. O título Puer a Eternos, portanto, significa juventude eterna. Mas também o usamos para indicar certo tipo de jovem que tem um complexo materno fora do comum e que, portanto, comporta-se de certas maneiras típicas que eu gostaria de caracterizar do seguinte modo. Em geral, o homem que se identifica com o arquétipo do Puer a Eternos, permanece, durante muito tempo, como adolescente. Isto é, todas aquelas características que são normais em um jovem de 17 ou 18 anos, continuam na vida adulta, juntamente com uma grande dependência da mãe, na maioria dos casos. As duas características típicas do homem, que não se separou da mãe, são, de acordo com Jung, a homossexualidade e o complexo de Dom Juan. No último caso, a imagem da mãe, a imagem da mulher perfeita, que tudo dá ao homem e que não tem nenhum defeito, é procurada em todas as mulheres. Ele procura uma deusa-mãe, portanto, cada vez que se apaixona por uma mulher, mas logo descobre que ela é um ser humano comum. Por ter sido atraído por ela sexualmente, toda a paixão de repente desaparece, e ele decepciona-se e a deixa apenas para projetar a imagem novamente em outra mulher, sempre repetindo a mesma história. Eternamente sonha com a mulher maternal, que o tomará nos braços e realizará todos os seus desejos. Isto é frequentemente acompanhado pela atitude romântica da adolescência. Geralmente, grandes dificuldades de adaptação às situações sociais são encontradas. Em alguns casos, há um tipo de individualismo associal. Sendo alguém especial, ele não tem necessidade de adaptar-se, Pois as pessoas é que tendem a adaptar-se a um gênio como ele, e assim por diante. Além disso, assume uma atitude arrogante em relação aos outros, devido tanto ao complexo de inferioridade, como a falsos sentimentos de superioridade. Tais pessoas geralmente têm grande dificuldade em encontrar o tipo certo de trabalho, pois tudo que aparece nunca é exatamente o que queriam ou procuravam. Há sempre um cabelo na sopa. A mulher nunca é a ideal. Ela é legal como namorada, mas... Há sempre um mas, que não o deixa casar-se ou comprometer-se. Isto tudo leva a uma forma de neurose que H.G. Benz descreveu como vida provisória. Isto é, a estranha atitude é a sensação que a mulher não é ainda a que ele realmente quer, e há sempre a fantasia que em algum momento no futuro a coisa certa aparecerá. Se essa atitude se prolonga, significa uma constante recusa interior de viver o presente. Seguindo esta neurose, encontramos frequentemente, em nível maior ou menor, um Redentor, ou um Portador do Complexo de Messias, que tem o pensamento secreto de algum dia salvar o mundo. Crê que a última palavra em filosofia, ou religião, ou política, ou arte, ou alguma outra coisa, será descoberta por ele. Isso pode progredir para uma megalomania patológica típica, ou então, pode haver alguns indícios da ideia que o tempo dele ainda não chegou. A única situação que esse tipo de homem teme é a de se ligar a qualquer coisa. Há um medo terrível de se prender, de entrar no tempo e no espaço totalmente, e de ser o ser humano específico que ele é. Há sempre o medo de ser pego em uma situação da qual seja impossível sair. Toda definição é para ele um inferno. Ao mesmo tempo, há sempre algo altamente simbólico, principalmente uma atração por esportes perigosos, particularmente aviação e alpinismo. De modo que nesses esportes ele se encontra o mais alto possível, simbolizando a separação da mãe, isto é, da terra, da vida comum. Se esse tipo de complexo for muito pronunciado, muitos homens que o possuem encontrarão a morte prematura em acidente de avião e de alpinismo. É um desejo exteriorizado que se expressa dessa forma. Uma representação dramática do que a aviação realmente significa para o Puer é apresentada no poema de John McGee. Logo após escrever o poema, McGee morreu em um acidente aéreo. Segue o poema. Voo alto. Oh, ultrapassei as imperiosas fronteiras da terra e dancei nos céus com alegres asas de prata. Em direção ao sol subi e com o coração leve fui parte das alturas das nuvens entre as quais passa o sol e fiz muitas coisas que você nunca sonharia. Girei e subi direto e balancei-me no ar bem alto no silêncio iluminado pelo sol. Planando lá persegui o vento que assoviava e bruscamente virei e levei meu ansioso aparelho através de corredores no ar suspensos. Para cima ao longo do imenso delerante e ardente azul encontrei-me nas alturas varridas pelo vento com o coração cheio de graça onde nunca voaram os pássaros nem mesmo a águia e com minha mente elevada aos céus e com silêncio caminhei. Pelo nunca antes ultrapassado espaço sagrado estendi a mão e toquei a face de Deus. Amém.